A Secretaria de Educação de Muzambinho, juntamente com a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, tem a honra de convidar toda a população muzambiense e os nossos vizinhos também para o desfile cívico em comemoração aos 134 anos de emancipação política do nosso município. Com um desfile que será no domingo às 8 horas da manhã. Esse desfile nós homenagearemos algumas personalidades do município, algumas entidades, tais como a Rádio Rural de Muzambinho, o cinema, o clube recreativo.